Você que é aluno do ensino médio e já se prepara para a prova do Enem e é estudante de baixa renda, desde a semana passada o Inep recebeu os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição do exame. A Tati Simo tem mais informações para você que é estudante do ensino médio e pretende requerer essa taxa de isenção. Tati? Estudantes têm até essa sexta-feira, dia 28 de maio, para solicitarem a isenção da taxa de inscrição do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. O pedido deve ser feito na página do participante pela internet e tem direito a não pagar a taxa do exame aqueles que estão cursando a última série do ensino médio no ano de 2021 em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública. E aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Nós preparamos um quadro que explica direitinho quais são os documentos necessários e as condições que esse aluno precisa atender para pedir a isenção. Vamos acompanhar juntos. Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que sejam membros de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também podem se inscrever. Para isso, devem informar número de identificação social. Na hora do pedido, os participantes devem informar o número do CPF, data de nascimento, endereço de e-mail e número de telefone. Devem ainda enviar documentos que comprovem que se enquadram nos critérios de isenção da taxa de inscrição do exame, além da declaração que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública. No caso de participante bolsista, deve acrescentar a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio. E eu encerro com mais duas informações, porque apesar do prazo para solicitar a isenção do pagamento dessa taxa na inscrição, o Enem ainda não definiu quais serão os períodos nem de inscrição para a prova e nem a data da realização do Enem 2021, que ainda serão divulgados pelo Inep. Só reforçando, o Enem é realizado anualmente e é a maior porta de entrada para muitas faculdades no Brasil, através dos programas como o FIES e o SISU.